Chega o América Mineiro, Bicão outra vez, Rodriguinho que vem na jogada, bateu por um gol, feito! Gol! Gol! A América chega lá com o Rodriguinho! Que bela jogada aí com o toque, se livrou da marcação, colocou no canto, aberto o placar no centenário em Caxias do Sul! De bico, Rodriguinho! América Mineiro, 1x0 em cima de uma cabeça e Matheus foi buscar! Fornão cobrou, índia ajeitou de cabeça outra vez, pede pênalti e justiça marcou! Pênalti para o Internacional e o cartão amarelo para o jogador que nem reclama! Não reclamou o Claudinei! Você vê aí o Jair com a camisa tesa, olha só! Deveu graça na bola, né? Cabeçada do índio, Maurício Saraiva! Nós dizíamos, pode ser que uma chance depois de outra em 30 segundos, 16 e 16 e meio, animasse o Internacional, pois bem foi o que aconteceu! Logo a seguir, o Matheus foi fazer um milagre, o Inter foi ter descanteio em sequência e forçou o erro do zagueiro para agora vir um pênalti que dá Alessandro, não é o Fornão, viu? Partiu o D'Alessandro, perra canhota, bateu, foi e gol! 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 Internacional chega lá com o D'Alessandro Camisa 10! D'Alessandro, dá tudo, D'Alessandro outra vez, aí o cruzamento para a área, Fornão vai receber, bateu de primeira, Fornão! Gol! Gol! Internacional chega lá no gol contra do Leandro Silva! Fornão bateu de primeira, você acompanha no replay! A bola bateu no zagueiro do América Mineiro, vira o jogo internacional do Centenário em Caxias do Sul! Gabriel aberto aqui pela direita, D'Alessandro, daí ele, olhou para a área, pitou cruzamento, foi e gol! 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 Internacional chega lá com o... Maurídez! Camisa 31! O garoto colorado, centroavante, apareceu na posição certa! Meteu a cabeça na bola, meteu a bola na rede! Respira mais aliviado na terceira fase da Copa do Brasil Internacional! 3 a 1 em cima da América, o sorriso de garoto do Maurídez! A cabalhota do Maurídez e o Internacional! Tchau! Tchau!